Clebinho ainda torna funk Só lançamento pesado, viado Para, pensa, viola, sa Para, pensa, viola, sa Bando o joelho, para Senta no pau desquebrada Vem, ele tem travado Quem quer anavar Rebola navar Vem, ele tem travado Quem quer anavar Rebola navar Vai de bombom na vara, vendi Vai mão no joelho, para Senta no pau desquebrada Vai mão no joelho, para Senta no pau desquebrada Vai mão no joelho, para Senta no pau desquebrada Vai mão no joelho, para Senta no pau desquebrada Para, pensa, me olha Senta na vara Pensa, me olha Vai mão no joelho, para Senta no pau desquebrada Vai mão no joelho, para Senta no pau desquebrada Vai mão no joelho, para Senta no pau da quebrada vai Entra na vara, c Victo na vara, rebola na vara Entra na vara, ctitra na vara, rebola na vara Vai de bombom na vara, vem de bombom na vara Vai de bombom na vara, vem de bombom na vara Vai de bombom na vara, vendi, bombom na vara Vai de bombom na vara, vendi, bombom na vara Vai, mão no joelho, para Senta no pau dos quebrada Vai, mão no joelho, para Senta no pau dos quebrada Vai, mão no joelho, para Senta no pau dos quebrada Vai, mão no joelho, para Senta no pau dos quebrada Transcrição e Legendas Pedro Negri